Música Vou te entregar agora que é acabar com o teu regime e a tua reputação. Eu cheguei na loja, eu estava esperando ele para gravar. Ele estava lá comendo brigadeiro. Porra, minha amiga, na verdade, minha amiga Camila trouxe um brigadeiro. Agradeça então, pra gente. Que é uma delícia. Agradeça, né? E você não põe o olho no brigadeiro, senão vai ter dado dor na barriga. Camila, você pega dois, tá bom? Fica a dica aí. Ela trouxe uma bandejinha pra mim. Gente, ó. Eu roubei um e vou comer o resto em casa. Bora falar do que interessa então, tá bom? Deixa os brigadeiros pra depois. Última semana do mês tem bazar piccola broto. E daí, o que eu encontro nesse bazar? Fora o brigadeiro da Camila. Olha, condições especialistas nessa última semana do mês. Se você tem um orçalena piccola e não fechou durante o mês, venha pra cá que essa última semana vai fazer uma condição especial pra você. Vou dar um desconto especial pra fechar a cota do mês. Legal, gente. E a parte superior da loja sempre, como você sabe, bazar com preços incríveis. Tem poltrona de 2 mil por 1.500, por 1.200, por 1.000. Tem sofá a partir de 1.320. Tem sofá retrátil por 4 lugares, 2.500 reais. Uma série de produtos de primeiríssima qualidade, qualidade piccola broto, com preços lá embaixo. Como toda loja, móveis e objetos surpreendentes, você sabe que encontra aqui. Na Augusto Stressor. 1.501, telefone é 377 e 1.400. Acabou? Esse é o último? Esse é o último. Bora comer brigadeiro? Vamos comer brigadeiro. Vamos lá. Tchau.